Música Corre titio e titia, José e Maria, todo o pessoal desce pra ver Tem capoeira, tem piripau Foi pela lente do timbal que eu te vi, te amei lá no candeal Tem capoeira, tem piripau Foi, foi, foi pela lente do timbal que eu te vi, te amei lá no candeal Ela me diz que é bacana, eiei, eiei, eiei Coração de mãe não se engana, eiei, eiei, eiei Ela me diz que é bacana, eiei, eiei, eiei Coração de mãe não se engana, eiei, eiei Mama me chama pra beira, batucada, charanga, fanfarro, tremendo um junze Tocando samba, mambo, reggae, salsa e as meninas dançando um bambolê Corre titio e titia, José e Maria, todo o pessoal desce pra ver Tem capoeira, tem piripau Tem capoeira, tem piripau Tem capoeira, tem piripau Tem capoeira, tem piripau 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 Ela me diz que é bacana, ei, 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 ei Coração de mãe não se engana, ei, 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 ah